Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje é o tutorial de maquiagem para ano novo, para Réveillon Quase que não deu pra trazer, mas gente, eu não falei, não poderia deixar de gravar um tutorial Pra Réveillon, ano novo, enfim Então consegui, consegui essa ideia Então graças a Deus eu consegui, tá aqui esse tutorial lindo pra vocês Eu quis pensar numa maquiagem que, sei lá, tivesse a cara tipo de fim de ano E é uma maquiagem bem iluminada, bem griterinada E eu adorei o resultado, espero muito que vocês gostem Porque eu criei ela assim, com muito carinho pra vocês Ensinei com muito carinho E eu espero que todo mundo aprenda e treine na casa de vocês Que isso é o principal, vocês sabem, sem treino, sem sucesso Eu já quero aproveitar pra agradecer vocês Por todo apoio e companheirismo que vocês tiveram comigo Todo apoio, cada comentário, like Agradeço todo mundo que me acompanhou esse ano E também não deixem de me acompanhar em 2016 Que eu tô com várias ideias Eu quero trazer muitos e muitos vídeos pra vocês também E um feliz ano novo pra todo mundo Que eu já falei no final do vídeo, mas eu falo no começo também E é isso gente, vem aprender essa maquiagem que tá linda de morrer Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer E arrasar nesse fim de ano É aquela época do ano que todo mundo fica animada Pra ver maquiagem, pra aprender maquiagens diferentes pra fazer E eu espero que vocês gostem dessa opção de maquiagem E é isso, venham aprender comigo Um beijo e vamos lá, conferir o passo a passo Bom gente, então vamos começar a nossa maquiagem Nosso tutorial de maquiagem pra ano novo E a gente vai começar com fixador Gente, como sempre tem que começar E nunca pode faltar Então pega aí um corretivo Pra usar como fixador Ou o próprio fixador E a gente vai passar em toda a pálpebra E levando para o côncavo também, tá? No côncavo a gente só passa o restinho que sobrou no dedo A gente concentra mais na pálpebra, tá bom? Pro sumado ficar mais leve E não ficar mais tão marcado Porque o fixador ele gruda bastante sombra Então passa só o restinho que tiver no dedo de fixador no côncavo E agora a gente vai fazer a nossa sombra de fundo Que hoje eu escolhi 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 um laranjinha Que ele é... Ah, gente, é uma sombra, como que fala? Um rosê puxado pro laranja, enfim Que na verdade é um brush Ó Essa cor aqui, ó Tão vendo? Então pegue um laranjinha que vocês tiverem aí Ou uma sombra rosê, enfim E eu vou... Ah, mentira, gente Sempre eu esqueço Hoje eu vou usar fita pra fazer esse cantinho mais puxado Então a gente coloca a fita no finalzinho do olho Direção à nossa sobrancelha Nem muito em pé, nem muito deitadão Intermediário, gente E a gente pega aquele laranjinha E vai passar de leve em todo o côncavo, gente Até perto da sobrancelha Com cuidado Mas é até pertinho da sobrancelha E vocês sabem que a primeira sombra eu já gosto de aplicar E já ir sumando Então não preciso aplicar e depois ir pra sumar Então faço um trabalho só Quando eu já venho com a sombra E aí vocês ajudam com o dedo aqui na mordinha E pronto Aí a gente vai vir agora, gente Com uma sombra Essa é a rosê de verdade Esse tom aqui, ó Esse tom aqui de rosê E aí a gente vai aplicar em todo o nosso canto externo do olho Mas sem subir muito, tá? Então é aquele velho ditado que eu digo pra vocês Que a primeira a gente sobe E depois as próximas sombras que for vindo Não sobe tanto Então é isso que a gente tem que seguir sempre Um vezinho aqui no canto externo, né? E com essa sombra a mesma coisa Vou colocar aqui Ó E vai sumando Cuidado pra não subir muito com essa sombra, tá, gente? Olha Ó Subi muito um pouquinho só porque eu falei Gente, tô com calor, meu Deus do céu E eu vou ser amostrador que tá aqui na minha cara, no meu teto Porque se não acabaria o meu vídeo, olha Aí a gente volta com aquele pincel Que a gente aplicou aquela sombra do fundo E volta só pra esfumar e não ficar marcado E se aquela sombra rosê invadir muito Essa sombra laranjinha que a gente aplicou A gente já vem e conserta Gente, o nosso fundo, o nosso côncavo tá quase pronto Vai vir a sombra preta ainda no cantinho Mas tá quase finalizado Agora a gente vai vir aqui pra essa parte iluminada do nosso olho Que eu escolhi uma sombra, gente Cremosa pra aplicar por baixo Que é um prata, gente Só que não é bem um prata Pra mim é bem puxado pro branco E essa aqui, cadê? Aqui parece prata No vídeo ela parece prata Mas ela é bem puxada pro branco Olha como tá aqui E aí com um pincelzinho assim De cerdas sintéticas Eu vou aplicar em todo nosso canto interno Até a metade do olho Então cadê? Perdi de novo a sombra Dando batidinhas Porque se não, gente Como essa sombra é bem, bem, bem brilhosinha Se eu vim arrastando A gente perde o brilho dela Então A gente vai depositando aqui Por mais que seja cremosa A gente vai depositando Até a metade do olho Ó Desse jeito aqui E depois disso A gente vai vir com uma sombra E depois ainda com um glitter E deixa esse cantinho Bem desenhadinho Pra não ficar uma coisa Sem acabamento Ó E agora a gente vai vir com uma sombra Pra selar essa sombra cremosa É aquele efeito, gente Do grude, né? Tem que passar uma sombra cremosa Um fixador, enfim Pra depois vir com uma sombra em pó E grudar Pigmentar bem essa sombra Então é isso que a gente vai fazer Ó, gente Eu não sei se tá dando pra ver Mas ele é um branquinho, gente Que é super Super cintilante Tem uns brilhos E é linda E aí a gente vem com um pincel assim De esponjinha Eu adoro aplicar sombra Por cima de sombra cremosa Com esse aplicador Então eu pego essa sombra E vou depositando Onde a gente aplicou Essa sombra cremosa Pra selar E não ficar nenhuma falinha Aqui na pálpebra Ó, só depositando Gente A princípio Tá tudo cagado Tudo de visão E depois que dá os acabamentos Os setox É que fica tudo, né Maravilhoso Então é por isso que Quando as pessoas tentam em casa Tipo, ah, nossa Tá ficando uma bosta Já para no meio do caminho Nem quer terminar É por isso que muita gente Não consegue fazer E ter um resultado legal Então, gente Tenha paciência Vai que no final Dá tudo certo É só ter um pouco de paciência Um pouco não Muita paciência Fazer com Com o capricho que sai, gente Agora a gente vai vir Com o glitter por cima E eu não vou aplicar mais nada De fixador Nem de nada Porque o glitter Só vai ser um charme Na maquiagem E o que eu vou usar, gente É um da capricho Porque eu tenho ele Há muito tempo Eu tenho dois dele, na verdade Eu não sei se é a mesma cor Mas enfim E, assim Faz muito tempo que eu não uso Esse aqui é o A cor dele é super brilho Essa é a cor? É Super brilho Dá capricho, gente É uma som É um glitter branquinho Com os reflexos dourados Lendo demais Eu acho que é super a cara Do ano novo Réveillon Enfim E eu só vou com o dedinho Aplicando por cima De toda essa parte branquinha aqui Do nosso começo da pálpebra Com o dedo mesmo, tá, gente? Eu acho melhor aplicar esses glitters Com o dedo Pra não ficar Sei lá Pra não desperdiçar Porque eu acho que o Dedo gruda mais Não sei Eu acho que quando a gente aplica glitter É que o pincel Fica muito glitter no pincel E nada no seu olho Com um pincelzinho Que não é tão Nem tão grande Nem tão pequenininho De sumar Com sombra preta A que eu escolhi foi opaca Ó Sombra preta da paleta E a gente vai vir aqui No canto externo Sem subir muito com o preto Vocês estão vendo Que o meu canto externo Tá bem pretinho Só que Só que no finalzinho Eu não levei tanto ele Pro côncavo E deixei mais aparente Essa sombra rosê Laranjinha Enfim Essa sombra que a gente aplicou De fundo E a gente vem ó Fazendo um vezinho Com cuidado Pelo amor de Deus E mescla com O preto Com a sombra branquinha Que daí vai formar Um cinza gente Tá vendo que nesse meio Eu não apliquei nenhuma sombra E quando as sombras Se encontraram Já formou um cinza Que branco com preto né gente E com o pincel Sem muito preto Que eu já tirei o excesso A gente vai esfumar A bordinha do preto ó Movimentos circulares E de vai e vem Aí a gente vai levar Com o pincel Sem pegar nenhum produto Nem não pegar mais sombra preta A gente traz um pouquinho Aqui pro canto interno Só pra ter uma definição Então Só um pouquinho gente Sem pegar mais preto Senão vai ficar muito marcado Aí gente Abaixo da sobrancelha Eu vou passar uma sombra opaca Porque eu acho que já tem Cintilância e brilho demais Então eu vou usar Uma sombra beige Essa sombra aqui Nessa paletinha que vocês já conhecem Hard candy E eu vou pegar um pouquinho Desse beijinho opaco E vou passar aqui ó Bem rente a sobrancelha Bem abaixo da sobrancelha Ó E no canto interno Eu vou usar uma sombra cintilante Que como eu disse Essa maquiagem é bem iluminada Mas abaixo da sobrancelha Eu preferi trazer uma sombra opaca Pra não brigar tanto E ficar tudo cintilante Agora eu venho com uma sombra cintilante Desse trio da Make B Que eu amo E tem há muito tempo também Cadê? É o trio caramel E é lindo gente Olha essas cores Sério E eu vou pegar Essa sombra do meio Que é um cintilante Que tem É um branquinho mais Puxado pro rosa E eu amo Então eu vou aplicar aqui No canto interno Linda demais essa sombra E agora gente Antes de fazer a parte de baixo Dos nossos olhos Eu vou primeiro Já fazer o nosso delineado E colar os cílios postiços E volto Eu não vou fazer o delineado Aqui com vocês gente Porque é muita gambiarra Eu preciso de um espelho Na minha frente Eu não tenho espelho Então Eu vou fazer o delineado E o colar os cílios postiços Eu tenho um vídeo Ensinando os dois É vídeo separado Mas eu tenho um vídeo Aqui no canal E eu vou deixar a linha Aqui abaixo Pra vocês conferirem O passo a passo E aprender E aí vocês conseguem Fazer o delineado E colar os cílios postiços Enfim Já que eu volto Pra fazer a parte de baixo Dos nossos olhos Passar batom E fazer os cetox Que faltam Pronto gente Já colei os cílios E já fiz o delineado Fiz o delineado Do gatinho normal E o traço Eu tracei bem fino Então pronto Tá meio branquinho Porque eu acabei de colar Então vou esperar Que a cola dá uma secadinha Depois eu venho com o delineador em gel Um líquido Só pra garantir Que tá bem pretinho a raiz Né gente Bom gente Agora eu vou passar lápis branco Aqui na linha d'água Se você quiser passar lápis preto Gente Fica à vontade Mas não sei Vocês sabem que eu amo Esse efeito E eu acho que sei lá Fora que abre muito o olho Né gente Agora eu vou vir com aquele Laranjinha Que a gente aplicou Pra fazer o fundo Eu venho em todo Eu venho aqui Em toda a parte de baixo Rente aos cílios inferiores Agora eu vim com o pincel lápis E sombra cremosa E sombra preta Opaca Em pó Pra passar embaixo Então eu pego um pouquinho Da cremosa Então com um pouquinho Dessa sombra cremosa Eu passo aqui Bem rente Tá gente Com cuidado Pode passar lápis preto Só que a sombra cremosa É bem mais pigmentada Porque eu não achei Meu outro lápis Que é essa super Hiper mega Ó Tô vendo que ela é Bem 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 preta E aí tá Eu tiro todo o excesso Desse pincel E aí eu vim com sombra preta Selar E depois eu dou uma esfumadinha Pego sombra preta E primeiro eu deposito aqui Gente Em cima E sumo aqui Toda essa bordinha Não posso deixar secar Muito gente Porque senão Fica difícil Pra ir somar E agora eu só passo Máscara de cílios Embaixo e em cima Gente Agora Está finalizada Nossa maquiagem Ó O que vocês acharam Agora a gente vai pro batom E eu vou fazer Duas misturinhas Esse daqui O plié da Dylos Que é lindo E esse aqui Que é o charme Da Ricoste Que também é outro lindo E eu vou aplicar Esse E vou dar umas batidinhas Com esse Pra ficar mais escuro Um tom mais escuro Porque esse é um Como que eu posso dizer Um nude Bem amarronzado E esse aqui é um laranjinha Então Fazendo uma misturinha Eu acho que vai dar uma cor linda Ontem eu fiz E eu uã Gente olha com esse Agora eu vim com o charme Da Dylos E Vou colocar uns cinguinhos Assim E vou passar com o dedo Misturar com o dedo Mesmo antes Antes que seque O De baixo Que eu passei Gente olha que cor Alguém passou atrás de mim Mas olha que cor maravilhosa De batom Que dá a misturinha Gente Só vou usar Esse tom agora E ficou assim A maquiagem Gente ó Eu amei Eu espero muito Que vocês gostem do resultado Porque eu fiz com Para Caroni Porque eu fiz com muito carinho Para vocês Então Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam Por favor De clicar no gostei Comentar o que achou Da maquiagem Sugestões para os próximos vídeos Que eu sempre falo Que é importante E Que mais Se inscreva no canal também Se você ainda não é inscrito E é isso gente Por favor Comenta o que você achou Da maquiagem E deixa seu like Tá Que me ajuda demais E também me sigam Nas redes sociais Que vão estar aparecendo Aqui para vocês E É isso meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Eu acho que esse é o último vídeo do ano Gente Não sei Se não for também Mas enfim Eu já vou deixar meu recadinho aqui para vocês 2016 Chegue com tudo Com muita felicidade Saúde Paz para todos nós E é isso meus amores Amo que vamos 2016 está aí Com muitos vídeos Se Deus quiser Ideias Enfim Um beijo Obrigada por tudo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau